Capítulo 8º Da Prescrição e das Disposições Finais dos Procedimentos Disciplinares Seção 1ª Da Prescrição Artigo 422 Prescreverão Inciso I. Em um ano, as faltas disciplinares sujeitas às penas de advertência ou repreensão. Inciso II. Em dois anos, as faltas que sujeitem às anção administrativa disciplinar de suspensão e Inciso III. Em cinco anos, as faltas que sujeitem às anção administrativa disciplinar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. § 1º. Decorridos os prazos mencionados nos incisos I-II-III, deverá ser registrada no prontuário, a data de ocorrência da prescrição, observado o disposto no § 2º, deste artigo. § 2º. A infração também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente com este, aplicando-se ao processo administrativo disciplinar, neste caso, os prazos prescricionais estabelecidos no Código Penal, quando superiores a cinco anos. Artigo 423. A prescrição começará a ocorrer da data, em que a autoridade tomar conhecimento da existência do fato, ato ou conduta que possa ser caracterizado como infração. § 1º. O curso da prescrição, interrompe-se pela instauração do competente procedimento administrativo, investigatório ou disciplinar. § 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, todo o prazo começa a correr novamente, do dia da interrupção. Seção 2ª. Das disposições finais dos procedimentos disciplinares. Artigo 424. Nos processos de sindicância meramente investigatória e administrativos disciplinares, as comissões poderão diligenciar diretamente a todos os órgãos da Prefeitura, ou da Câmara Municipal de Hortolândia e setores administrativos estranhos à administração, e em relação a terceiro administrado. Parágrafo único. Em caso de não atendimento do disposto no caput deste artigo, as comissões solicitarão autoridade competente às providências cabíveis. Artigo 425. As solicitações ou determinações de comissões a departamentos ou setores da municipalidade, deverão ser atendidas com prioridade, e nos prazos fixados pelo presidente da comissão. Artigo 427. Durante a tramitação dos processos de sindicância meramente investigatória e administrativo disciplinar, fica vedada a requisição dos autos para consulta ou qualquer outro fim, exceto por requisição da autoridade responsável pela instauração do referido procedimento. Artigo 429. Fica garantida o terceiro interessado a obtenção, por pedido justificado, de certidão para defesa e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Artigo 430. Aplica-se aos servidores regidos pela consolidação das leis do trabalho disposto neste título.